Aqui também. Vou suavizar aqui. Vocês sabiam, meninas, eu gosto de falar isso porque, assim, olha, muitas mulheres aí gostariam de ter uma renda extra com a pintura. E é totalmente possível. Vocês sabiam que a pintura de temas infantis é muito vendida, sabe? Pensa bem, olha, quantas grávidas que você conhece aí só? Às vezes, na sua família já tem várias grávidas. Imagina você publicar na internet, né? Encontrar mulheres do Brasil todo. Tem muitas grávidas. E, além das grávidas, tem as vovós que amam dar presentes. A semana passada, eu enviei três jogos de fralda para uma vovó que ia presentear. Até nós falamos sobre isso lá dentro do clube de pintura Marilda Toledo. Então, a pintura sempre vende. Vende para todas as ocasiões. Para nascimento, aniversário, presentes de casamento, bodas, amigo secreto, amizade mesmo, né? Presente o ano todo. E a pintura infantil é uma que não precisa de data comemorativa, né? Ela já, só a quantidade de grávidas, mulheres esperando o neném, já por si só, já dá para ganhar um bom dinheiro. Fora que você pode ter o gosto pela pintura e pintar por você. O seu netinho, né? Para a sua nória, para a sua filha, seu filho. Vai ter filhinho aí, você pode fazer um enxovalzinho do neto, bisneto, né? E eu fiz o enxoval dos meus bebês. Tchau, tchau, tchau.